Bom, o que a gente tem que entender quanto a longas distâncias? Longas distâncias você vai ficar mais tempo no suporte do seu pé e tudo mais. A gente tem que lembrar um conceito básico da absorção do impacto em si. O impacto vai acontecer duas coisas com o seu corpo, três na verdade. Ou os corpos vão, quando se encontram os dois corpos, ou ele deforma, pum, ou então ele desloca. Ou então um deforma, um desloca, ou então acontece isso. Ou ele deforma, ele desloca. Assim ocorre a absorção do impacto, essa energia que vai fluindo. A cada passo que a gente dá, a gente gera um impacto no chão. Beleza? Você gerou esse impacto no chão. Beleza, seu corpo vai deformar ou vai deslocar. Aí depende da maneira como você aplica essa força, deslocamento da força, ou vetor da força, essa força de reação do solo pode te frear ou então até mesmo te levar pra frente. Aí depende da maneira, da técnica que você faz, que você aplica, ou você vai utilizar o seu tendão, o seu músculo pra deformar e depois justamente absorver o impacto e depois te jogar pra frente. Ou então você pode usar o osso. O osso é mais difícil de deformar, então você precisa de alguma coisa pra absorver esse impacto, essa energia. Beleza? Beleza. O indicado é que a gente faça isso com os músculos e tendões. Só que se eu não tiver condicionamento físico para isso, para absorver o impacto com os músculos e tendões, ele vai cansar e eu acabo que vou trabalhar menos meus músculos e tendões e protejo menos o meu corpo quanto essa questão da absorção do impacto. Aí é que entra a ideia inicial dos tênis com muito amortecimento. que eles são mais altos, tem um drop mais alto e tudo mais, absorvem melhor. Por quê? Porque ele vai deformar mais a cada impacto. Ele deforma e volta, deforma e volta. E nessa deformação do tênis, ele tende a ter uma maior absorção do impacto. Quando ele deforma esse primeiro impacto ali no começo. Então, pra longas distâncias, a ideia geral é, como não vou ter força suficiente para suportar, não tenho condicionamento físico suficiente para suportar essa longa distância, eu preciso de algo que minimize os efeitos desse impacto. Aí vai lá e se escolhe um tênis um pouco mais alto para minimizar isso. Só que pra você absorver o impacto, pra você, longas distâncias, o ideal que você faz é o quê? Melhorar o condicionamento do seu corpo. Melhorar o fortalecimento do seu corpo. Onde que, até descalço, você poderá fazer longas distâncias. Só que se você não tem a força necessária, se você não tem o condicionamento necessário para isso, você vai precisar de um tênis, de alguma coisa com maior amortecimento para prejudicar menos suas articulações. Beleza!